Como é que é? Vai devagar, que a vida é uma só Se for acelerar, melhor tu nem chapar o coco Vim te alertar, pra tu não acabar Numa pior, para pra escutar Fiz conscientemente aos loucos Tá bebendo mais que carro, dois pontos Alguma coisa diz que essa façanha É tragédia anunciada Uma dose atrás da outra Tá preocupando a sua esposa Agressivo nas palavras Elas mãos atadas Trau etílico lá em cima Todo bebo tem razão Ela pede a chave do carro Nós vamos de Uber, mas ele diz não E nem mesmo o choro da filha Consegue a sua atenção E aquele homem bom tá sem direção Alterado, parte numa colisão Bate a porta, liga o som Acende mais um cigarro Por um segundo, olha a família Meio que se despedindo Volta a loucura, vira a chave Dos amigos, tira sarro Se eu sou assunto O dedo do meio acelera E parte sorrindo E o inimigo, hein? Ó E o inimigo infelizmente Abraçou mais um Embriagado Tornando tolo e imprudente Não foi tão longe Alguns KMs Colidiu e boom Morreu culpado E de quebra Assassinou dois inocentes É por isso que eu falo Vai devagar Vai devagar Que a vida é uma só Se for acelerar Melhor tu nem chapar o coco Vem te alertar Pra tu não acabar Numa pior Para pra escutar Filhos conscientemente Aos loucos E tem